Música Carlos Areia irá fazer parte do elenco português da série Alemander Lissabon Crime. Música Também a apresentadora Ana Rita Clara tinha anunciado, há uns dias, que vai dar vida a uma personagem fascinante nesta história realizada por James Wischewski e co-produzida pela Agia Filmes. Música O ator Fez o anunciou esta quarta-feira, 12 de setembro, no Instagram. O oficial, escreveu. Música O policial de Agia Filmes a bom crime foi lançado em abril deste ano. A segunda temporada chegará em breve ao canal de televisão ARD. Música Carlos Areia, com 74 anos, dá um grande passo na internacionalização da sua carreira. Música De referir que o ator teve uma participação especial na nova novela da S.I.C. Alma e Coração, que tem estreia marcada na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro. Música 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 Música